Esse vídeo é para mostrar a vocês como estão os filhotes de pasto alemão e eu gostaria de saber se tem pessoas aqui que estão acompanhando todos esses vídeos onde eu venho mostrando o desenvolvimento desses filhotes para isso eu peço que você deixe nos comentários aí se você está acompanhando e para o pessoal que chegou agora no canal e não sabe eu tenho um casal de pasto alemão que é a Zara e o Baruch e esses dias atrás a Zara deu a cria de 12 filhotes de pasto alemão e então se você gosta dessa raça já deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar a evolução desses filhotes de pasto alemão e bom pessoal o que eu tenho a falar a vocês é que esses filhotes estão com 10 dias já podemos ficar na expectativa dos olhinhos deles se abrirem e também deles começar a andar isso é muito interessante no próximo vídeo vocês já verão algum dos filhotes dando os primeiros passos e outra coisa que eu pude notar foi que eles cresceram bastante vocês podem não perceber aqui no vídeo pela câmera mas eles estão muito grandão olha aqui o tamanho desse filhote tem alguns que são menores isso é normal mas olha aqui a diferença desses dois e percebi também que no começo todos eles estavam ali mais pretinhos e agora já estão com mais cores as cores estão meio que aparecendo mais tá nem mais de mim hein tá nem mais de mim é nessa o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto